Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Ultravioleta. É, meu amigo, o cartão de metal do Nubank. Comparando o Nubank Ultravioleta com Mastercard Black do Pão de Açúcar, qual desses dois cartões? Nubank Metal Ultravioleta contra Pão de Açúcar Mastercard Black. Qual dos dois leva uma vantagem? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje o duelo dos grandes, hein? Gladiadores! Aqui no canal hoje! Vamos comparar esses dois cartões, o Nubank Ultravioleta e também o Pão de Açúcar Mastercard Black. Saber desses dois cartões? O Ultravioleta Mastercard Black contra o Pão de Açúcar Mastercard Black. Aqui para ilustrar eu deixei também aqui, eu vou deixar aqui ele mostrando que é Mastercard Black, e esse daqui o Pão de Açúcar, e para ilustrar o gold do Nubank, né? No nosso blog, altarendablog.com.br, você encontra a matéria completa do Pão de Açúcar Black Várias, na verdade, e também do Nubank Ultravioleta. Na nossa playlist do nosso canal do YouTube, aqui a playlist, basta você colocar da seguinte forma, Nubank Ultravioleta Alta Renda, vai aparecer para você todos os vídeos do nosso canal. E também, junto aqui, o Pão de Açúcar Cartões Itaú, tá? Maravilha! É só você ver aí muitos vídeos e blog, matéria completa do Nubank, do Pão de Açúcar também, e de outros bancos também. Sem delongas, vamos à comparação dos dois cartões, o Black contra Black. Bem, como vocês sabem, o Nubank Ultravioleta é um cartão feito de metal, tendo, então, no caso, esse glamour, né? No caso, de ter um cartão que ele é feito de metal. E aí, na frente, vem escrito o seu nome, aí eu coloquei aqui Ultravioleta, que é o adesivo que o Nubank mandou, inclusive coloquei atrás também do plástico, e logo atrás do cartão, o símbolo da Mastercard Black, o contactless e Ultravioleta. Já o Pão de Açúcar, ele vem nesse formato de plástico, como um cartão qualquer Mastercard Black de plástico, de plástico, e na lateral dele, esse verde, eu achei bonito o design do cartão, mas eu não sou adepto a esse cartão no formato vertical, eu prefiro o horizontal, então, eu sou mais chegado a esse tipo de cartão nesse formato, tá? Inclusive, poderia ser uma opção do cliente escolher o vertical ou o horizontal, deveria ser uma escolha do cliente e não uma exigência do banco, né? Pois bem, vamos lá. Começando com o Nubank Ultravioleta. Ele é um cartão feito de metal pela bandeira Mastercard Black, que inclusive foi o Nubank o primeiro banco a trazer o Mastercard Black de metal para o Brasil. O cartão, ele te dá 1% de cashback em todas as suas compras, e quanto mais tempo o dinheiro ficar parado na conta do Nubank, mais ele rende podendo chegar a 200% do CDI. Isso, se você manter o dinheiro do seu investback, no caso, do cashback que você ganhou do Nubank, mantendo junto ao investback do Nubank, tá? Bem, você também pode trocar os pontos do Nubank, né? O cashback, transformá-lo em pontos Smiles. Ou seja, você transfere o cashback do Nubank, você compra, na verdade, como se fosse que estivesse comprando as milhas para Smiles. Isso é possível também com o Nubank. Já temos um vídeo explicando se é válido ou não fazer isso. Também aí o Nubank te dá a possibilidade de você usar a sala VIP da Mastercard Black. Inclusive, agora o Nubank lançou a opção do cartão adicional, então você pode solicitar cartão adicional no seu aplicativo para outras pessoas, caso você queira, tá? E com isso, você acessa você e os adicionais da sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, tá? Inclusive, o nosso canal foi o que mais bateu para que o Nubank tivesse cartão adicional, porque você não conseguiria acessar a sala VIP da Mastercard Black se você estivesse com acompanhante. Se você levasse o acompanhante, teria que pagar R$ 130,00 por cada acompanhante, limitado a 3 pessoas, né? Agora, com o Mastercard Black adicional, você não paga nada, entra você e o adicional com o cartão gratuito junto à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos, Terminal 3, tá? Que é a sala express, que é a nova sala que lançaram lá. E aí você tem a opção também dos benefícios da Mastercard Black, que no final do vídeo eu falo os benefícios dos dois cartões, que são Black e os dois, eu vou falar uma vez só para os dois, tá? Além disso, tem a anuidade do cartão. A anuidade do cartão do Black e do Nubank, R$ 400,00, a anuidade do Nubank é 12 parcelas de R$ 49,00, e você pode isentá-la através de gastos mensais ou investimentos. Gastando R$ 5.000,00 por mês, você isenta a anuidade do cartão. Se você levar um investimento de R$ 50.000,00 para o Nubank, você também isenta a anuidade do cartão. Por fim, esses são os principais benefícios que o cartão Black e do Nubank tem para você. Agora, vamos focar no Pão de Açúcar Mastercard Black. O Pão de Açúcar Mastercard Black, ele está na nova versão agora de pontos por dólar gasto. Ou seja, o Pão de Açúcar, ele te dá dois pontos a cada dólar gasto em compras do dia a dia em qualquer loja, em qualquer estabelecimento. Mas se você usar ele dentro das lojas do Pão de Açúcar Extra e cumpre bem, a pontuação é 5 pontos a cada dólar gasto. Você pode trocar 4.000 pontos dentro das lojas do Pão de Açúcar por cashback. Ou seja, 4.000 pontos equivale, só para você ter uma ideia, R$ 120,00. Cada 1.000 pontos equivale a R$ 30,00, só que o mínimo para resgate é R$ 4.000,00. Bem, os pontos do cartão agora vão para o programa de fidelidade. Você pode transferir para Latam, Azul e Smiles com o mesmo percentual de pontos. Ou seja, um ponto por cada ponto da companhia. Então, um ponto Pão de Açúcar, um ponto Smiles, um ponto Azul, um ponto Latam. Então, essa é a possibilidade do cartão do Pão de Açúcar para você fazer isso. A validade dos pontos, 24 meses. E você também tem aí a anuidade de R$ 650,00. E os adicionais têm 50% de desconto. O cartão te dá acesso, ilimitado como o Nubank, a sala da Mastercard Black 1 e 2 em Guarulhos Terminal 3. E esses são os principais benefícios. Além do Pão de Açúcar, dentro das lojas do Pão de Açúcar, você tem desconto aí de 20% nas marcas próprias, cervejas especiais, vinhos e outros produtos que o Pão de Açúcar coloca em disposição para com os seus clientes do cartão Pão de Açúcar. No caso aqui, eu estou falando do Mastercard Black. Aí você percebeu que em termos de ganhos de pontos, o Pão de Açúcar é melhor que o Cashback. Porque os pontos você dobra o Cashback, você não tem como dobrar. Eu estou me referindo que a cada um dólar vale dois pontos. E esses pontos, você pegar uma bonificação de transferência para Latam, Azul ou Esmaios, mais Azul e mais Esmaios nesse momento, você pode ganhar o dobro dos pontos. Ou seja, se você tem 10 mil pontos, pode virar 20 mil pontos. Se você tem 100 reais no Bank, você não consegue fazer virar 200 em uma promoção bonificada, porque eles não fazem promoção bonificada de Cashback. Portanto, os pontos é melhor que o Cashback. Em termos de benefícios da bandeira Mastercard Black, os dois empatam, porque os dois carregam os mesmos benefícios da Mastercard Black, sem tirar nenhuma vírgula de um e do outro. Sei lá, VIP, sei lá, VIP, todos os benefícios da Mastercard Black. Adicionais, a mesma coisa, então, ambos aí têm também o cartão adicional. No entanto, em termos de anuidade, o ponto de açúcar é mais caro, o Nubank é mais barato, o cartão do Nubank é um cartão de metal, é mais luxuoso, o ponto de açúcar é um cartão de plástico, mas ele carrega a essência de um Mastercard Black. Tem pessoas que não gostam de usar o Nubank por ser roxo. Já o Black, ele é mais presença, né? Então, você olha os dois juntos aqui, tem gente que não gosta de usar o Nubank porque ia ser roxo. E o outro já usaria por ser um Black. Mas, de antemão, as anuidades aqui, o ponto de açúcar perderia para o Nubank, porque a anuidade do Nubank é mais barato, e o Nubank isenta por investimentos ou gastos mensais, o ponto de açúcar não tem essa possibilidade na política. No entanto, o ponto de açúcar, como é do Itaú, você pode ligar na central e negociar a isenção da anuidade, como vários membros fazem ligando lá. Mas, de antemão, como existe uma política clara, o Nubank, ele ganharia do ponto de açúcar no quesito anuidade. No quesito benefícios com o Itaú, o ponto de açúcar levaria vantagem, pois você teria desconto em cinemas, teatros, dentro das lojas do ponto de açúcar extra e compre bem, ou seja, também levaria vantagem. Em termos de uso do cartão fora do país, o Nubank te cobra 4% spread fora do país, usando ele no exterior, e o ponto de açúcar te cobra 0%, ou seja, o ponto de açúcar é melhor que o Nubank. A conversão do dólar, o ponto de açúcar também acaba sendo interessante, porque ele usa o dólar comercial, batendo o Nubank também nesse quesito, em termos de conversão no fechamento da fatura. De modo geral, você observa que o Nubank, a única vantagem que teria seria a isenção clara por gastos mensais ou investimentos, porque o restante praticamente é tudo igual. E 1% de cashback para quem gosta de cashback e não gosta de pontos. Então, é dois cartões distintos e diferentes um do outro. Um traz benefício do banco, no caso do Itaú, além de pontuação por dólar gasto e compra dentro do supermercado com descontos. Transformando o cashback em dinheiro, também que é muito interessante, dentro do supermercado. O outro, ele gera cashback, portanto, ele te dá aí o cashback na sua conta, que pode dobrar, virar 100% ou 200% do CDI. No entanto, também há a possibilidade de trocar por milhas. Só que o custo das milhas do Nubank para transferir para a Ismael é muito caro. Temos um vídeo explicando sobre isso. Não vale a pena fazer isso de jeito algum, em hipótese alguma. Portanto, na análise final, vocês vão ver agora os benefícios da bandeira Mastercare Black. E no final, eu dou o veredito final de quem ganhou neste duelo. Vamos lá. Sala VIP do Lounge aqui. Tanto o Pão de Açúcar quanto o Nubank não te dá nenhum acesso grátis. Os dois podem acessar pagando 32 dólares cadastrando no aplicativo. Sala VIP Guarulho, os dois têm acessos adicionais também. Convidados não têm acesso grátis. Tem que pagar 130 reais por convidado. Limitado a três pessoas. Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, price, licites, travel, rewards, proteção de compra, seguro garantista em indígena original, roubo em caixa de eletrônicos. Surpreendo a Mastercard, estes são os benefícios dos dois cartões pela bandeira Mastercard. Você observa que em termos de isenção de anuidade, como falei pra vocês, o Nubank leva à vontade por ter uma política clara. Isenta por gastos mensais e isenta por investimentos. O Pão de Açúcar teria que ligar na central e ter aquela resposta de sim ou não, mas é mais sim do que não, mas não tem uma política clara sobre isso. Pontos é melhor que a Shibank, tá mais que claro. Já aqui no canal o mais que a gente prova pra vocês que pontos é melhor que o Cashback, então ganharia. Em termos de anuidade cara, o Pão de Açúcar perde, porque o Nubank é a anuidade mais barata. Em termos de o cartão melhor, o cartão luxuoso de metal, que agora é a moda do mercado, o Nubank ganha e o Pão de Açúcar perde também. Em termos de ganhos de Cashback, dentro do caso benefício exclusivo do cartão, o Pão de Açúcar é extra, compre bem, ganha ali do Nubank, não tem isso. Cinema com desconto, teatro, o Pão de Açúcar ganharia do Nubank também. Adicionais, você pode solicitar quantos adicionais você quiser, então o Nubank tem limitação, o Pão de Açúcar não tem. O spread do cartão fora do Brasil, 4% Nubank contra zero do Pão de Açúcar, o Pão de Açúcar é melhor. Dólar comercial, mais barato aí, praticado pelo Pão de Açúcar contra o Nubank, então o Pão de Açúcar ganha também. Tecnologia contact, os dois têm, então empatariam. Carteiras digitais, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, o Pão de Açúcar tem as três, então levaria vantagem também. Um aplicativo mais completo, um benefício ainda mais, o Itaú tem nos cartões, você pode usar aí para trocar por o Samsung para sempre, o iPhone para sempre, são benefícios que o cartão tem junto ao Itaú e além de CVC Viagens, você pode comprar, contratar o plano mensal para a gente R$50 aí e viajar todo ano se quiser com a sua meta que você vai fazer com o programa do Itaú com a CVC. Portanto, em termos de benefícios, o Pão de Açúcar carrega mais benefícios e traz um pouco mais de serviços para você contra o próprio Nubank Black de metal. Se você tem um ou outro e se você gosta do Pão de Açúcar ou gosta do Nubank, cada um tem a sua escolha logicamente, mas eu quero trazer aqui para vocês em termos de comparação de benefícios e ganhos, o Pão de Açúcar tem mais vantagens. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para um abraço então. Maurício Silva, um grande abraço. Charlene Lima, um grande abraço. Juntos e variados, um grande abraço. Hudson, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.